Atenção, atenção! No próximo dia 21, um dia extremamente triste pra todos nós, tá? Porque, como passou rápido, hein? Isso que eu ia dizer, passou muito rápido. Da morte do Gugu, né? E a Record preparou uma série de homenagens ao longo da programação, né Carol? É isso mesmo, começa hoje, inclusive, lá no Jornal da Record. No Balanço Geral de São Paulo também já tem na hora do almoço, mas como a gente é daqui de Londrina, a gente acompanha o nosso Balanço Geral. Mas à noite você pode assistir no Jornal da Record, inclusive, a entrevista com a dona Maria do Céu, que é a mãe do Gugu, ela contou o desejo, sabe do quê? De conhecer quem recebeu o coração doado por Gugu. Ela fala, né, numa entrevista com a repórter Karina Ong, que ela queria descobrir quem é essa pessoa que recebeu o coração e gostaria de ouvi-lo. É interessante, né, Judite? É, eu acho mesmo. Não sei, como é que, será que essa pessoa, será que ela aceitaria a dona Maria? Então é estranho você pensar, né? O coração do meu filho vai estar batendo numa outra pessoa. Eu não sei como é que é, sinceramente. Aqui no Brasil, a legislação permite que você conheça quem recebeu os órgãos. Eu não sei como é que é a legislação americana, né? Porque vale lembrar que a família até queria, seguindo o desejo do Gugu, trazer os órgãos pra cá, mas não daria tempo. E aí todos foram transplantados lá mesmo. Não sei como é que é a legislação lá. Confesso que eu não sei. Mas a gente vai trazer um pouco desse material da Record São Paulo ao longo da semana, que é na hora da menina. Isso, a gente conta durante a semana. E de repente, se ela falar isso na entrevista, a gente vai ouvir hoje. E amanhã a gente conta pra vocês. Sim.